Ele é música, ele é arte, ele é e faz história com as suas canções. É um orgulho para Cabo Verde e para todas as pessoas que o ouvem em qualquer parte do mundo. Ele é o Gil Semeiro. Olá Gil, bem-vindo! Tudo bem? Gil, vamos começar por falar desta história que tu estás a construir. Como é que tu tens vindo a construir toda a tua história neste mundo da música? Uau! É grande! É grande, porque mais de 30 anos já não é 30 dias, não? É muito tempo, mas graças a Deus muito sucesso. Isso eu sinto mesmo como um benção mesmo, então sou grato mesmo. A verdade é que tu também fazes arte com a tua música, não é? Tu sentes que essa arte só chega aos teus fãs se for de alma e coração? Sim, certamente, porque eu acho que a música é isso que devemos fazer mesmo. Devemos meter o nosso coração, a nossa alma dentro e assim vai ficar para sempre mesmo. Essas músicas não morem mesmo, porque foi feito mesmo com a alma e coração. Isso que é mais importante. Olha, Gil, e de que forma é que tu tentas chegar às pessoas que te ouvem e aquelas que nunca te ouviram e que te passam a ouvir? Eu gosto de fazer já há muito tempo músicas com influências também. Isso é muito importante, porque é muito importante dizer que eu criei meu próprio estilo, que deu o nome Cabo Swing. E Cabo Swing é uma coisa mesmo, um estilo mesmo que tem base cabo-verdiano, que eu tenho música tradicional, mas também tem muitas influências do pop, principalmente do pop do Michael Jackson, porque eu sou muito fã do Michael Jackson, para sempre. Mas também R&B, Raga e todas essas influências, porque eu fui para a Holanda com seis anos, com seis anos e vivi na Holanda desde aquele tempo e sofri muito aquela influência. Então, a música representa essa influência mesmo. Então, não sou simplesmente cabo-verdiano, mas sou cidadão do mundo. Gil, a verdade é que eu li que, para te perceber, não só é para entender aquilo que tu fazes, mas também aquilo que tu provocaste. O que é que tu provocaste e em quem é que tu provocaste? Minhas fãs dão-me tanto amor e carinho e ficam tudo muito alegres quando eu canto para eles no espetáculo. E é muita emoção. Então, é uma felicidade mesmo ver o que é que eles me dão. Mas é isso que eu tenho também para eles mesmo. Eu sempre, quando eu soube em cima do palco, eu trouxe muito amor e carinho, muita alegria. E até me faz chorar da alegria mesmo. Temos emoção. É verdade, é muito. É isso, alegria mesmo. E a verdade também, Gil, é que as tuas músicas acabaram por se tornar um hino, principalmente em Cabo Verde. E isso traz uma responsabilidade acrescida quando escreves as tuas próximas músicas. Acho que músicos, principalmente músicos famosos, têm uma grande responsabilidade. Porque muitas vezes eles não estão conscientes da responsabilidade. Porque nós temos muita influência, principalmente nas jovens, jovens que nós influenciamos. E nós somos um modelo mesmo. Então, é muito importante para saber que deves mostrar positividade. E sempre seguir caminho de amor, caminho de paz, caminho de harmonia. É isso mesmo. Gil, são 30 anos de carreira, como tu próprio já disseste. Sentes que os aplausos têm o mesmo significado ou são ainda melhores? Eu sinto que estou numa nova fase. Eu já tenho quase 32 anos de carreira, mas eu sinto mesmo que estou a começar agora uma nova fase. Então, que eu tenho muito de dar ao meu público ainda mesmo. Porque quem tem Deus no coração faz o impossível possível. E tudo é possível quando se faz com o coração? Exato. Tudo é possível com Deus no coração. Exato. 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 Vamos falar desta noite memorável que tu vens aqui a Lisboa, não é? marcar as pessoas, os teus fãs. O que é que vai ser esta noite? O que é que tu prometes? Vai ser mesmo grande, grande, grande. Vai ser... Eu disse em crioulo, capo-verdiano, é sempre moda bicho. Moda bicho. Como bicho. E vamos fazer uma grande festa. Temos grandes convidados também. Tive que perguntar se podias revelar um bocadinho quem é que são alguns dos convidados que as pessoas podem ver. Sim, estou feliz porque temos uma união mesmo de artistas de grandes talentos mesmo, como Beto Dias, Grace Evra, Adriana Lua, Zé Espanhol, Toce Medo, Lura, 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 claro. E Felipe Monteiro, o grande filho de Felipe Monteiro com a música Alta Segurança que todos nós conhecemos, de Senegal mesmo. Olha, podemos dizer que vamos reviver histórias, vamos reviver um bocadinho destes 30 anos. É verdade, é isso mesmo, é isso mesmo, porque é muito importante trazer sempre... Eu sei que as pessoas têm muita nostalgia com essas músicas, como Minha Namorada, Jantar, Suzy, são músicas que eles sempre gostam de ouvir. Por isso eu vou dar essas músicas também para eles. Olha, e para além de música para cantar, que é o que tu vais fazer, vai haver aqui uma dancinha, ou não? Eu gosto de dançar, primeiro paixão mesmo é dança, porque eu apaixonei-me para Michael Jackson, logo quando eu cheguei em Holanda com 6, 7 anos, o Michael lançou o álbum Thriller e eu vi o videoclipe Billie Jean e logo me apaixonei tanto, principalmente pela forma de dançar dele. Eu disse, não, eu quero imitar, eu quero dançar como ele também e depois sonhei logo em cima do palco também a cantar também. E aconteceu mesmo, foi um sonho que me tornou realidade mesmo. Vamos ter aqui uma noite cheia de música, seja para cantar, seja para dançar, um bocadinho de tudo e um bocadinho de com todos também. Como tu dizes, és um cidadão do mundo e vais trazer também contigo essas pessoas, certo? Exato, para mim eu vou cantar para todos mesmo, porque a minha música é para o mundo e porque tem mensagem de amor, mensagem de paz, mensagem de alegria, tudo de alegria, de harmonia. Então, harmonia quer dizer que eu quero juntar as pessoas mesmo, eu quero ver pessoas de mãos dadas, a pular mesmo e vamos fazer mesmo coisa muito boa mesmo. Gil, eu desejo-te muito sucesso, que seja realmente uma noite incrível e obrigada por ter estado aqui connosco no palco. Obrigado, Turida.